E a justiça começou a ouvir hoje os réus acusados de envolvimento em uma série de assassinatos que aconteceu aqui na capital há um ano. 23 pessoas foram mortas em julho do ano passado. Na audiência marcada para hoje a intenção do juiz era ouvir três testemunhas e um réu. Foi a primeira de uma série que vai acontecer até setembro. Ao todo são 21 acusados, entre eles 18 policiais militares que, segundo o Ministério Público, faziam parte de um esquadrão da morte dentro da Polícia Militar do Amazonas. Para os promotores existiu um grupo de extermínio. O Ministério Público, quando ele oferece a denúncia, ele vai narrar um fato criminoso. Então ele está narrando na primeira denúncia, que estão os 18 acusados, que 18 PMs mataram várias vítimas. E isso é que a gente vai tentar comprovar. O Ministério Público vai tentar provar e a defesa vai tentar dizer que não é verdade. Isso é uma instrução do processo. Então demanda muita paciência. O primeiro réu ouvido foi o soldado Magno Azevedo Mafra, acusado de matar Henrique dos Santos Nascimento há um ano no Parque São Pedro, Zona Norte. Ele nega o crime. Indicar a autoria exata do crime é isso que a gente vai tentar provar. Que o réu Magno não participou, que ele estava numa festa e que a gente tem provas contundentes de que não foi ele o autor do disparo. A audiência só vai terminar dia 10. Uma testemunha faltou. Os julgamentos só devem ser realizados ano que vem. Faz um ano que Manaus teve o fim de semana mais sangrento da história. Foram 23 assassinatos e a maioria tem relação. E hoje os mototaxistas fizeram mais um protesto contra os clandestinos. Eles fecharam boa parte de uma das principais avenidas da Zona Oeste. Era cedo quando os mototaxistas se reuniram na Avenida do Samba. De lá, eles saíram em carreata até a sede do Ministério Público do Estado, na Avenida Coronel Teixeira. Em mais um protesto, cerca de 400 mototaxistas passaram pelas principais ruas das zonas centro-oeste e oeste aqui da capital. O destino agora é a sede da Prefeitura de Manaus. Assim que chegaram, eles interditaram parte da Avenida Brasil. O trânsito foi desviado. Os mototaxistas legalizados reclamaram da falta de fiscalização do serviço clandestino. Segundo eles, cada um gastou cerca de 15 mil reais com a padronização da moto e documentação junto à SMTU. Teve um investimento muito alto, tanto com as taxas da SMTU, quanto equipamento. Tivemos que comprar motocicleta, pagamos taxa também no Detran, tivemos que comprar colete, capacete. A situação anda tão complicada para alguns que, para conseguir pagar as despesas, é preciso buscar outras fontes de renda. Eu ando vendendo redinha para capacete e o carregador para celular, instalando nas motos. É daqui que eu estou sustentando a minha família, amigo. Mesmo depois de duas horas na frente da Prefeitura, eles saíram sem resposta, mas prometeram uma nova manifestação na próxima semana. Dia 16 de agosto, que é o prazo final, para que os novos permissionários possam apresentar os veículos e se adequar ao sistema, nós estaremos aqui mais uma vez. Em nota, a SMTU informou que realiza fiscalizações diárias nas principais vias e bairros da capital. O órgão disse também que o serviço de mototáxi clandestino é um dos alvos das ações. De janeiro até hoje, 325 motos foram apreendidas. O Ministério Público do Estado pediu a suspensão da venda de ingressos para o jogo Brasil e Colômbia. É que aqui em Manaus eles estão 260% mais caros que em outras cidades das eliminatórias da Copa. A partida vai ser no dia 6 de setembro na Arena da Amazônia e marcará a estreia de Tite no comando da Seleção em solo brasileiro. Mas apesar disso, a procura pelos ingressos ainda é baixa. Apenas 12 mil foram vendidos. Se fosse mais baixo de pouco, eu ia. Se tivesse mais barato, eu ia comprar para mim e para minha família toda aí. Mas por enquanto, o ingresso está bem caro, viu? Caro mesmo. Os preços variam entre 126 e 345 reais. O Ministério Público do Estado considerou os valores abusivos. Por isso, entrou com uma ação civil pública. A ação pede a suspensão da venda dos ingressos para a partida entre Brasil e Colômbia até que a Confederação Brasileira de Futebol estabeleça um novo reajuste nos preços que, segundo o MP, estão 260% mais caros que em outras capitais como Fortaleza. O MPE também pede que a numeração da cadeira seja identificada nos ingressos e a isenção da taxa cobrada na venda pela internet. Aqui na Arena da Amazônia não tem acontecido. Isso a gente já reivindicou. E a informação que temos é que para o jogo Brasil e Colômbia não há essa numeração quando nós vamos ter para as Olimpíadas agora exatamente a numeração daqui 20 dias. A diferença é grande quando os preços cobrados em Manaus são comparados à Fortaleza. Para se ter uma ideia, a cadeira superior na Arena da Amazônia custa 253 reais. No estádio Castelão, em Fortaleza, 70. A área VIP aqui sai por 345, em Fortaleza, 220. A justificativa da Confederação Brasileira de Futebol não convenceu o órgão. A questão da distância, a questão dessa logística deles em termos de deslocamento de delegações, de arbitragem e de equipes que promovem o evento, segundo eles, e também a questão da Arena da Amazônia que se usa muito pouco. E nessa utilização a CBF tem um custo maior, segundo eles, por isso que o ingresso seria um preço muito mais alto. Caso a Justiça aceite o pedido, os torcedores que já compraram os ingressos devem ser reembolsados. E se a CBF descumprir a determinação, deve ser aplicada uma multa de 100 mil reais. E as meninas da ginástica rítmica aqui do Amazonas treinam diariamente para representar o Brasil no sul-americano da modalidade. Cinco meninas e o mesmo sonho, conquistar medalhas. Camila tem 10 anos e é uma das ginastas da Associação Aldo Alberto Vale. Aqui os treinos são diários para a próxima competição. Eu estou treinando ainda, pesado e é muito forte os treinos e quero que a gente dê o melhor de si. Mas para quem pensa que só os treinos ajudam, se engana. O apoio do pai é fundamental. Trago ela sempre aos treinos, sempre estou acompanhando nas competições, em todas, procuro estar presente, a mãe dela também. É muito legal ter a família presente com a gente. A competição é só daqui a dois meses, mas os trabalhos por aqui já estão sendo feitos desde o início deste ano. E como essa é a primeira vez que as meninas vão para fora do Brasil, elas treinam com disciplina e com a esperança de conquistar a vitória. Estou bem nervosa, porque como é a primeira vez, o coração está... Eu durmo pensando na viagem. A competição vai ser na Colômbia e para poder ir, as atletas passaram por uma seletiva. Sim, a gente participou de uma avaliação, na verdade, no Campeonato Brasileiro e seletiva sul-americano que teve em Manaus no mês de junho. Estão muito ansiosas e assim, talvez pela responsabilidade que tem de representar o Brasil na categoria, então acho que vai bater nervosismo lá na frente. A modalidade faz com que essas meninas trabalhem desde cedo os movimentos do corpo. E elas não escondem a paixão e a alegria em fazer parte da ginástica rítmica. Porque eu tenho o sonho de chegar nas Olimpíadas e ganhar as Olimpíadas. E a batata doce, o carboidrato queridinho dos esportistas, está mais cara. A procura aumentou e a produção passa pelo período de entre safra. Para um atleta como o Ellison, três coisas não podem faltar. Ah, e não é força, foco e fé. Além do treino pesado, esse fisiculturista tem disciplina e uma dieta específica. E adivinha quem é a companheira das oito refeições diárias dele? É isso aí, a querida batata doce. Vai da roxa ou da branca? Essa fonte de carboidrato, apesar de ter mais calorias do que a batata normal, possui muitas vantagens. São componentes nutricionais e funcionais, antioxidantes, anti-inflamatórios, que auxiliam no emagrecimento e ainda previnem as doenças crônicas e envelhecimento. Parece até propaganda, mas o alimento é rico em vitamina C e complexo B. A gente que está numa fase de secar, ou seja, quer melhorar a estética corporal, para haver uma queima de gordura, um ganho de massa muscular, a gente usa a batata doce. Sabendo de tudo isso, essa iguaria não falta na mesa do Ellison. Ele foi o campeão de fisiculturismo ano passado e está voltando a treinar para competir nos próximos meses. Mas para comprar o alimento, essa época está difícil. No supermercado, o quilo pode passar de 10 reais. Enquanto a gente pode comprar um quilo de arroz que varia entre 2 e 50, 3 e 50, um quilo de batata doce pode chegar até 10 reais. Hoje, inclusive, eu vi de 11 reais. Como se não bastasse os produtores da batata terem crescido o olho por causa do alto consumo, nessa época aqui no Amazonas, a produção é baixa por causa da estiagem. Na feira, não é fácil encontrar, não. Os maiores produtores de batata doce são nos municípios de Manaquiri e Careiro da Várzea. Aqui próximo há um município, mas está tão difícil de produzir que o Estado começou a importar de outros locais, tipo São Paulo e Boa Vista. Esse carregamento veio do sul, foi resfriado e trazido para cá, custou 80 reais a saca. E por isso, o preço ficou mais caro. Por ser uma cultura sazonal e a área onde é utilizada para plantio é a área de várzea, nós não temos a produção durante todo o ano, então a gente não tem a garantia dessa produção durante o ano todo, apenas um período específico. Por aqui, o preço varia entre 4 e 6 reais. Esse carregamento é do seu Raimundo. Ele admite que colheita boa só no fim do ano. Vale a pena porque quando não tem, as pessoas procuram, né? Quando tem muito, aí fica ruim de vender. Mas quando tem pouco, aí fica bom de vender, porque todo mundo compra. O pessoal que malha vem muito, muita gente compra. Quem visita a feira sabe, apesar de caro, o produto é bom mesmo. Jornal em Tempo de hoje fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou no portal em Tempo. Também pode sugerir matérias para a gente por meio do nosso número do WhatsApp que está aqui na sua tela. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã às 18h15. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho